Fala pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Ueli do canal Conhecimento é Poder em parceria com a TV Polo, canal 11 da NET. Seja muito bem-vindo! Eu quero começar aqui agradecendo o hashtag gratidão com você. Sabe por quê? Porque em três dias que foi lançado o nosso primeiro vídeo aqui, em parceria com a TV Polo, canal 11 da NET, alcançamos aí um total de mais de 300 visualizações. Olha que maravilha, gente! Mais de 100 pessoas estão aí inscritas no canal. E já quero te pedir um momento aí. Dá uma pausa aí você que não é inscrito aí no canal, já se inscreve, dá aquele like maroto seu, né? E vamos juntos acompanhar essa viagem no conhecimento. Então, uma salva de pau para você que valoriza o conhecimento. Por quê? Eu acredito firmemente que conhecimento é poder. Poder para mudar as nossas vidas e mudar a sociedade. Vem comigo para essa viagem do conhecimento, nesse mais... mais um episódio, né? Dessa série maravilhosa que é a série da nossa vida, a série de aprender, desenvolver, crescer, cada dia mais e mais. Vamos juntos! Primeiro tema, né? Vamos falar aí hoje sobre, simplesmente, um tema que está muito relacionado com a área de empreendedorismo. Empreendedorismo. Também com desenvolvimento humano. O tema que nós iremos tratar hoje é feito é melhor do que perfeito. Faz sentido isso para você? Feito é melhor do que perfeito? Mas o que é isso, professor Wellington? Simples, eu te explico. Vem comigo. Vamos juntos. Feito é melhor do que perfeito? Essa frase, né? Ela é muito utilizada hoje pelas grandes empresas, startups do ramo de tecnologia, empresas também de marketing digital. Ela é utilizada por uma variedade de empresas. E, para poder falar sobre feito é melhor do que perfeito, eu vou contar... haha! Vou contar para você duas histórias. A primeira história que eu vou falar para vocês é de uma literatura. Ah, professor, vai trazer mais um livro para nós? Sim! Vou trazer para você duas referências na universidade hoje literária. Vou trazer também uma história também de uma empresa de sucesso que você conhece. E, além de conhecer, você simplesmente ajudou essa empresa a se tornar uma empresa de grande sucesso. Então, vamos juntos para esse tema de hoje. Feito é melhor do que perfeito. Vamos nessa? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira referência aqui. A referência nossa é uma literatura. Essa literatura é de uma escritura, professora norte-americana. O nome dela é Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown escreveu um livro chamado A Coragem dos Imperfeitos. A Coragem dos Imperfeitos. Feito é melhor do que perfeito. Brené Brown, A Coragem dos Imperfeitos. É esse o tema do livro. Até coloquei recentemente lá no nosso Instagram, o Elito Underline Aulas. Acesse lá que você vai ver esse livro lá. Brené Brown, ela fala justamente o quê? Sobre essa questão do feito é melhor do que perfeito. Eu e você acredito que tem essa sensação de o que? De perfeccionismo. A gente quer ter todos os recursos para começar um projeto. A gente quer ter todas as condições para poder estartar aquele sonho que a gente tanto deseja. A gente quer ter todas as realidades financeiras para poder alcançar aquele objetivo da casa própria, aquele objetivo da faculdade, aquele objetivo daquela formação técnica. Enfim, a gente quer ter as coisas perfeitas para iniciar, para estartar um sonho, para estartar um projeto, para estartar um objetivo na nossa vida. A Brené Brown fala assim, simplesmente, olha a frase da mulher, gente. Pesquisadora, professora, ela pesquisa sobre a vulnerabilidade humana. Ela tinha essa sensação do que o perfeito era o que movimentava o mundo. E quando ela começou a pesquisar, ela percebeu que as coisas surgem, os grandes projetos, as grandes empresas, as grandes soluções, né? Literalmente aí para o mundo no sentido de serviço, no sentido de produtos, surge de uma situação imperfeita. De uma situação imperfeita. A Brené fala assim que 20 minutos, 20 minutos de caminhada é melhor do que 4KMs, né? De corrida que você não faz. Você vive prometendo lá que vai correr. Ela fala, 20 minutos de caminhada é melhor do que o 4KM de corrida que você não faz. Ela diz também que aquele livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. Imagine. Ela fala também que aquele jantazinho de comida chinesa que você recebe em casa através do telefone é melhor do que aquela comida, né? Aquela visita a um restaurante extremamente elegante que você fala que vai fazer, vai fazer e nunca realiza. A Brené quer dizer o quê? Que feito é melhor do que perfeito. Literalmente ela quer dizer isso. Ela quer dizer que dê os passos na direção. Se 20 minutos, né? De caminhada já vai te fazer bem, então pare de sonhar com os 4KMs de corrida. Se você não consegue fazer, inicia com os 20 minutos. Se aquele determinado projeto que você sonha precisa estar, tá? Por exemplo, academia, né? Você quer ir para a academia, você fala segunda-feira. Você quer iniciar o regime, você fala segunda-feira. Não, começa hoje, meu irmão. Começa hoje, meu amigo. Começa hoje, turminha. Vamos juntos dar os passos na direção do quê? Do que é perfeito, né? Ou o que é perfeito? É a nossa realização, é o nosso sonho, é os nossos objetivos. Certo? Então, feito é melhor do que perfeito. Faz sentido para você? Se não faz sentido, vem comigo que a gente vai continuar explicando isso para você. Agora, o segundo exemplo que eu falei que ia usar para você é o exemplo da empresa, ó, empresa Facebook. Conhece essa empresa? Essa empresa, ela é norteada. A política dessa empresa, a cultura dessa empresa é norteada por essa frase. Feito é melhor do que perfeito. Para você ter uma ideia, Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele tem um braço direito, que é a diretora de operações. Opa, diretora, uma mulher que está por trás. Então, Mark Zuckerberg tem o seu braço direito, que é uma diretora de operações. Essa diretora de operações, ela implementou na cultura do Facebook, implementou nos projetos do Facebook, essa ideia. Feito é melhor do que perfeito. O que ela quer dizer com isso? Quando ela entrou no Facebook em 2008, ela espalhou essa frase dentro da empresa do Facebook, convenceu Mark Zuckerberg que o feito é melhor do que perfeito. Significa o quê? Que muitos projetos, projetos só saíram do papel, muitos projetos, muitas ideias inovadoras só saíram do papel, muitas coisas que nós temos hoje na rede social, Facebook, a nível global, só aconteceu porque ela foi lá e tentou, foi lá e se arriscou, foi lá e colocou em prática, foi lá e fez acontecer. Lógico, veio com isso, erros? Sim, os erros trouxeram aprendizados, os erros trouxeram melhorias, os erros trouxeram evolução naquilo que era um projeto, naquilo que era simplesmente ali um produto piloto. E ela, literalmente, ela colocou na cabeça de Mark Zuckerberg que o feito é melhor do que perfeito. Faz sentido agora para você? Então, feito é melhor do que perfeito. Vejam só, Brené Brown, literalmente lá na literatura, a coragem dos imperfeitos, você precisa tomar coragem, não espere o cenário perfeito para poder fazer o que tem que ser feito na sua vida. Lá, a referência diretora de operações do Mark Zuckerberg, do Facebook, que literalmente implementou essa frase na cultura do Facebook, feito é melhor do que perfeito, e o Facebook cresceu graças a isso. Hoje está com alguns problemas de privacidade, mas independente disso, é uma senhora empresa que cresce a nível global de forma assombrosa. Por quê? Porque o feito é melhor do que perfeito. E é isso que eu quero falar para você hoje. Você tem sonhos? Você tem metas? Você tem projetos para a sua vida? Para a sua vida profissional? Para a sua vida pessoal? Se você tem, você tem que fazer o quê? Porque literalmente dá os passos na direção. Você não pode ficar esperando, né, literalmente um alinhamento, né, da lua, com as estrelas, com o sol, né, para acontecer o alinhamento, ponto. Vou lá e vou fazer o meu projeto acontecer. Vou lá e vou colocar agora a bendita meta em dia. Vou lá e vou agora tocar esse novo projeto. Ah, por causa do alinhamento do sol e da lua, eu vou... Não, você não pode ficar esperando isso, meu Deus do céu. E nem você pode também ficar esperando vir uma voz do céu, né, com efeitos especiais, trovões e Deus falando com você. Vai lá e realiza esse teu sonho. Vai lá e realiza esse teu projeto. Vai lá e realiza essas tuas metas. Não, Deus talvez esteja até falando com você agora através desse programa, através agora, né, desse canal. Deus talvez esteja dizendo para você, o feito é melhor do que perfeito. Toma a atitude, toma os passos, vai na direção do seu sonho, começa agora. Não começa segunda, não começa amanhã, começa hoje. O que você precisa fazer hoje para realizar o seu sonho, para realizar essa sua meta, para realizar essa mudança de 360 graus na sua vida? Ah, é dar um e-mail? Opa, senta agora aí na máquina, passa o e-mail. É fazer um currículo? Faz esse currículo. É se inscrever agora numa universidade? Se inscreve na universidade. É se informar como comprar essa bendita casa própria? Vai lá e se informa. É como, é tomar atitude a nível de relacionamento, chegar para a mulher e assumir a responsabilidade do casamento? Então vai lá e assume a responsabilidade do noivado, do casamento, desse relacionamento. Por quê? Porque você não pode esperar o momento perfeito. Você não pode esperar, né, aquele momento X para alcançar Y. Você não pode esperar, né, o momento, né, com todas as condições perfeitas para você sair do estado atual para o estado esperado. Você não pode esperar. Você simplesmente tem que começar. Tem que dar os passos na direção. E para dar os passos na direção, você tem que fazer o quê? Se comprometer. Somente isso. Coloca no papel, escreve as metas, fala para as pessoas, divulga. Olha, eu vou fazer, eu vou abrir uma empresa. Vai lá e divulga. Eu vou fazer esse projeto. Divulga, assume a meta. Mas, ué, eu sou louco, eu não tenho condições, eu não tenho ainda, né, os meios necessários. Não precisa ter meios necessários, meu amigo. O feito é melhor que o perfeito. Está ali, né, Sherry Sanderberg. A diretora do Facebook comprovou isso e o Facebook se tornou uma referência de sucesso. Lá, né, a próxima, a Brené Brown, né, dentro do seu livro, né, sobre a sua pesquisa da vulnerabilidade, ela provou que é melhor a caminhada de 20 minutos do que a corrida de 4KM que você nunca faz. Ou seja, dá os passos na direção desse teu projeto, se compromete, fala para as pessoas que você vai fazer, dá, né, as primeiras iniciativas para que ele possa acontecer e você vai ver que essa frase é uma realidade, que o feito, de fato, é melhor do que o perfeito. Independente do teu perfeccionismo. Ó, independente, eu não estou dizendo aqui que você não pode, né, e não tem que planejar. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que realmente tentar dar o seu melhor. Eu não estou aqui apoiando a mediocridade, eu não estou apoiando a meia boca, eu não estou apoiando aqui que, de fato, você tem que fazer as coisas de mais ou menos. Eu estou dizendo para você que você tem que dar os primeiros passos na direção dos seus objetivos, das suas metas, dos seus sonhos, dos seus projetos, de toda a sua história de vida. Porque, senão, você vai continuar procurando o perfeito e nunca vai fazer, nunca vai ter o feito na sua história. Infelizmente, isso vai acontecer, entendeu? O que eu sei muito bem é que o bom é inimigo do ótimo. Eu sei que o sucesso exige mais, mas ele exige mais a partir do momento que eu tomo os primeiros passos e vou na direção. Então, vem comigo. Para encerrar o nosso programa, eu quero falar para vocês, aqui eu trouxe uma literatura do Christian Barbosa. Sabe quem é o Christian Barbosa? É uma referência, ele é um santista de produtividade, presente na CSA. É conhecido aí, um dos gurus do tempo, literalmente isso. Christian, ele coloca nesse livro, Equilíbrio e Resultado, o que ele coloca? Ele diz que, para a execução de nossos projetos, dos nossos sonhos, nós temos que traçar metas, colocar no papel e começar a fazer, dia após dia. E ele ensina o passo a passo de como executar essas metas, de como realizar essas metas. Por isso, se você quer sair do ponto atual para o ponto esperado, se você quer sair do ponto A para o ponto B, se você quer evoluir profissionalmente, está aqui. Christian Barbosa é um santista que tomou conta do mundo com o trabalho sobre produtividade, com o trabalho sobre gestão de tempo e ele ensina como a gente pode colocar essa frase. O feito é melhor do que o perfeito. Na prática, meu amigo, na prática. E, para um exemplo final, eu peguei aqui uma ilustração, vou trazer aqui para você. Segura! Ó, temos aqui uma pequena caixa, né? Uma caixazinha, um exemplo aqui que eu peguei no momento aqui. Uma caixa, né? Essa caixa aqui, ela representa a nossa mente. A nossa mente, ok? É a nossa mente. Vamos dizer que esse objeto aqui representa o nosso sonho. Pode ver que é bem rústico aqui, é um objeto que eu peguei aqui no momento. Esse aqui é o nosso sonho. Se o nosso sonho, se os nossos objetivos, se as nossas metas forem maiores, estou querendo colocar aqui, né? Estou tentando encaixar aqui, vamos imaginar que isso aqui, ó, não cabe aqui, ok? Não é possível encaixar. O que isso significa? Que o seu sonho está sendo maior do que a sua mentalidade. Se o seu sonho está sendo maior do que a sua mentalidade, eu sonho grande, Wellington. Eu sonho grande, professor. Parabéns, isso é show de bola. Mas agora amplia o teu modo de pensar, amplia o teu mindset, né? Com a sua forma de pensar, a sua forma de pensar a vida, pensar o seu meio profissional. Amplia. Ampliando, opa! Encaixa o teu sonho na tua forma de pensar e segue a vida para essa direção, que é realizar os teus sonhos, que é realizar as tuas metas, que é realizar os teus objetivos. Porque feito, de fato, é melhor do que perfeito. É isso aí, gente. Então, mais um episódio do Conhecimento é Poder, aqui em parceria com a NET, né? Aqui com a TV Polo, aliás, na NET, né? Canal 11. É com muita alegria que a gente encerra aqui mais esse episódio. Agradeço a sua participação. Vem junto e não esqueça aí de dar o seu like maroso, de se inscrever no canal. E vamos acompanhando, porque conhecimento é poder. Poder para mudar as nossas vidas e poder para mudar a sociedade. lähva-la! PACHEVOULDOM E aí 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 Legenda Adriana Zanotto